Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que é um pouquinho diferente também, mas que eu acho super importante e eu fiz uma listagem aqui de 10 produtos que eu uso no meu dia a dia e que eu super indico pra vocês. Eu vou começar com os produtos de cabelo. O primeiro produto que eu indico, ele é da Natura Plante, ele é o Limpeza Profunda e de Hortelã. Eu indico ele porque ele é muito bom, eu uso ele uma vez por semana, porque como o meu cabelo é muito oleoso, então ele retira oleosidade e deixa a cabeça refrescante mesmo, porque tira todas aquelas coisinhas que incomodam a gente, sabe? Ele é muito bom mesmo, é limpeza profunda e eu super indico ele. Outro produto de cabelo que eu indico é o shampoo da Natura Plante também. Ele é o shampoo roxo, porque como eu fiz californiana, então meu cabelo tende a amarelar. Com esse shampoo ele ajuda a retirar toda a amarelada e deixar uma cor viva e linda. Já passando pra parte do corpo, o que eu super indico também é o sabonete líquido íntimo, que é da Natura também. E eu acho que é super importante cuidar, sabe? Da saúde das suas partes íntimas, cuidar, porque é necessário. Então eu indico esse sabonetinho, é muito bom mesmo e tem um preço bem acessível. Outro produto pro corpo que eu indico é da Natura também, porque eu amo as coisas da Natura, gente. Eu já vim da Natura, então tem que utilizar, né? O óleo corporal é da Ecos, da linha Ecos. Eu morro de preguiça de passar creme, então eu tomo meu banho normal, tudo certinho, e depois termino de tomar meu banho, passo o óleo corporal, e ele tem a mesma função que o creme. Eu saio do banho já, sabe, com a pele lindinha e hidratada. É muito bom mesmo. O que eu uso é de Andiró. Agora passando pra parte do rosto, maquiagem, as coisinhas que eu indico. Primeira coisa aqui é esse pré-maquiagem, que é o primer facial, é da Contém uma grama. Ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu passo na pele, a pele fica bem macia, sabe? Fica bem boa mesmo. E eu indico. Ele é bom. Só usando pra vocês terem noção do quanto ele é bom mesmo. Outra coisa é este lapisinho aqui. É da Natura Faces. Ele é batom... Ele é um batom. Um batom de lápis. E ele tem um efeito mate. Essa cor aqui é o pink. E ele é muito bom, meninas. Tem uma durabilidade muito boa. Fica na boca... Tem como você passar assim e ele fica certinho. E agora com esse calorzão, assim, é o que eu indico. Porque ele não vai pro teu dente, não escorre nem nada. Ele é muito bom mesmo. Eu indico ele. Outra coisa também é o rímel da Natura Faces. Eu indico também. Porque ele é muito bom. Eu amo ele por eles terem essa cabecinha aqui na ponta. Que daí eu consigo pegar... Como meus cílios não são muito grandes, então... Ele é muito bom. Porque daí eu consigo pegar os que estão no cantinho. Eu consigo pegar bem os de baixo. E deixar ele com um olhar mais... Um pouquinho mais de boneca. Coisa bem bonita mesmo. E eu indico ele. É um preço bem acessível também. Não é aquela coisa tipo cara. Que nem, por exemplo, da MAC e Dior. Que é horrores. E... Às vezes tem a mesma função. Mesma finalidade. Mas... Eu prefiro ficar com mais barato. Outra coisinha também. É da Natura. Esse aqui... Eu acho que é da linha Natura Una. É o Lápis Preto. Ele é muito bom. É muito difícil eu conseguir achar um lápis que tenha uma durabilidade boa. Que fique bem certinho. Que não desça aqui pro cantinho do olho, sabe? E eu consegui achar com esse aqui. Ele é muito bom mesmo. Ele não escorre. Não... Não fica borrado. Ele é bem bom. E na ponta tem a espondinha pra você esfumar. E esfumar também. É bem bom. E eu super indico. Vai da Natura. Outra coisinha que eu também indico. São os lencinhos umedecidos. Pra tirar a maquiagem. É da Natura também, gente. Ele é muito bom. Porque às vezes eu chego cansada em casa. Com preguiça de lavar o rosto. Tudo. Eu só pego um paninho. Vou tirando a maquiagem. Bem tranquilinho. E ele tira tudo. É bem bom mesmo. Eu indico. Porque eu sou muito preguiçosa. Assim. Pra tirar a maquiagem. E todas essas coisas. Então... Eu preciso... Eu corro atrás daquilo que seja mais ágil. Mais fácil de fazer. E eu consegui encontrar nesses lencinhos aqui. Eu só tiro um. Que eu consigo tirar todinha a maquiagem. Bom. Pra parte das unhas. Esse aqui foi uma novidade. Ele é... São lencinhos removedores de esmalte. Minha mãe que me deu de presente. Eu usei. Provei. E amei. Sério, gente. Tem nenhuma comparação com... Com o removedor de esmalte, né? Que é o... Acetona. Porque quando você tira a acetona, fica esbranquiçada. Fica muito feio. E já com esses lencinhos aqui. Não fica assim. Ele deixa a unha hidratada. Deixa bem bonito. É um pouquinho mais difícil de retirar. O esmalte. Mas ele sai. E tua unha, além de sair bonitinha, sai hidratada. Ó. Vou mostrar pra vocês. São lencinhos assim, ó. São lencinhos assim. Que você vai passando. Pode levar na bolsa. Pode carregar pra tudo que é parte. Porque é pequenininho. Ficou fofa. Sim. Ai, amor. Não vai apostar isso. É isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, me dê um joinha. Comentem. Porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Me dê dicas. Me dê sugestões. Dúvidas. Qualquer coisa. Deixem nos comentários. Eu preciso saber o que vocês estão achando dos vídeos. Se inscrevam no meu canal. Acessem o meu blog. É só escrever lá. Bruna Panizo. Que vocês vão me achar. Tem muita novidade por aí. Um beijo. E fiquem com Deus.